Publicada em 15 de setembro de 2018 às 0 e 0 Atualizada em 14 de setembro de 2018 às 16 e 15 Divulgação SBT Segunda-feira, dia 17 de setembro Luca Tuber faz um vídeo em seu canal na internet e finja que levou um soco no olho de Guilherme e aparece com o rosto roxo. Mirela fica surpresa com o exagero que a Luca fez. O vídeo rapidamente ganha repercussão. Spendleton entrega a marioneta consertada para Poliana na casa de Luisa. A menina toma a iniciativa de convidar o vizinho para jantar com ela e a tia. Ciro conta que comprou um carro novo para a família. Jefferson diz que viu a bolsa cheia de dinheiro e pergunta se ele é o rato. Ciro fica ofendido por sua família achar que ele podia ser o chefe do tráfico, revela que ganhou um prémio na loteria e com a quantia deu entrada no carro para poder trabalhar como motorista de aplicativo. Débora pede desculpa por Marcelo por ter mentido, mas o homem evita a aproximação. Cláudia chega na casa de Rogério e Vrônica com Yasmin para jantar. João canta a música bate coração por saudade da família e como magia os bonecos que representam seus pais ganham vida e dançam a canção. Em seguida João janta com seus pais e os dois falam com o menino como ele sempre sonhou. Yasmin e Filipe a discutem no quarto. Terça-feira, dia 18 de setembro, Mário, Gael e Benício investigam o passado de senhor, Pendleton pelo que ouviram e descobrem que Stella significa estrela. Os meninos querem saber quem era Stella. Luísa diz para Poliana não chamar mais senhor. Pendleton para jantar sem ela a autorizar, Poliana comenta que queria apenas que que o grande amor da tia ficasse mais próximo. Luísa diz que o homem jamais foi seu amor do passado e pede para Poliana não se meter. Yuri se disfarça de idoso para visitar o grupo de supia novamente. Sérgio e Joana conversam sobre mentirem para os filhos devido a Onzu não autorizar o relacionamento entre funcionários. O casal decide procurar um novo emprego para não precisarem mais mentir. João acorda e percebe que os pais voltaram a ser objetos. E lá conversa com Luca e Guilherme sobre a suposta agressão. Guilherme diz que apenas ameaçou, mas não agrediu Luca e aquilo no olho deve ser maquiagem. E o alerta que falará com a diretora Ruth e que a Luca também não deveria ter exposto o colega na internet. João vê uma imagem do satélite de sua casa por um aplicativo apresentado para ele por Poliana, Luís e Kessia. Brenda e Raquel discutem na escola. Nadine repete para Roger que acha que Sérgio é amante de Joana e que Cláudia sabe de tudo. Filipe diz que aceita ser amiga de Yasmin novamente. Yasmin responde que a menina está apenas com medo que ela revele para todos que Guilherme é irmão dela. Quarta-feira, dia 19 de setembro Zupia revela para Yuri que foi abandonada no altar, por isso está convicta que nunca mais quer se relacionar com alguém. Verônica vai até a casa de Dona Branca pedir para ela ajudá-la no desenvolvimento do Comitê do Laço Pink. Luísa, Cláudia e Joana vão almoçar na padaria de Durval. Jefferson ajuda a Walt Disney a guardar uma encomenda na moto e vê uma máscara de rato. Sozinho, o rapaz passa a achar que o chefão da comunidade é Walt Disney e conta isso para Vini. Claudia diz para Durval que viu as fotos dele no aplicativo usando peruca, e Yasmin escuta que essa dizer que Yasmin só anda com eles por estar afastada de Filipe. A menina se chateia e decide falar com Filipe para retarem a amizade. Raquel interrompe o momento em que Elô suspende Guilherme para dizer que tem como provar que a Luca está mentindo. Mário e a Luigi decidem investigar o lugar que o pai e a mãe trabalham. Helô descobre a farsa inventada por Luca, pede desculpa para Guilherme e leva Luca para conversar. Mirela fica com medo que o menino diga que ela estava envolvida. Guilherme beija Raquel e os dois são filmados sem que percebam. Afonso leva chocolate para Luísa. Ruth se depara com João após o menino ter sido preso na sala de dança por Hugo e Eric, quinta-feira, dia 20 de setembro. Marcelo pede um tempo na relação com Débora. Afonso finalmente consegue beijar Luísa. Poliana pergunta para Sr. Pendleton quem foi o grande amor dele do passado. Ruth pergunta para João como ele entrou na escola e em seguida pede os telefones dos pais. João conta que não tem como passar isso para a diretora, que ameaça chamar a polícia. E o suspende Luca, dá um trabalho para ele fazer e pede para o garoto fazer um vídeo pedindo desculpa para Guilherme na internet. Luísa diz que precisa pensar sobre o beijo que recebeu de Afonso? Após muita insistência, Sr. Pendleton conta que sua esposa morreu. Supia aparece na sala da diretora e ajuda João a se livrar das perguntas de Ruth. Raquel e Guilherme recebem em seus celulares um vídeo deles se beijando e procuram na escola quem pode ter feito a filmagem. Afonso diz para Marcelo que beijou Luísa. Débora vai até a casa de Luísa perguntar se ela foi atrás de Marcelo, pois ele pediu um tempo dela. Raquel e Guilherme descobrem que o celular que os filmou está em um dos armários da escola. Sexta-feira, dia 21 de setembro Débora conversa com Glória sobre Marcelo pedir um tempo no relacionamento. Glória diz para Débora que ela não é a mulher ideal para Marcelo e nem ele é o homem ideal para ela. Poliana leva flores para Sr. Pendleton para alegrar o homem, Raquel descobre que Mirella está fazendo trabalho de texto para o Luca Tober. Poliana ensina para Sr. Pendleton o que é e como jogar o jogo do contente para ver o lado bom da vida, Arlete pede um motorista de aplicativo e Sirway quem aparece. João visita Poliana para contar o que aconteceu na escola. Glória diz que Marcelo deveria terminar o relacionamento com Débora de vez e procurar Luísa. Marcelo segue o conselho da mãe e vai atrás de Luísa, mas acaba reforçando a informação que ela está dando uma oportunidade para Afonso.